Amigos, bom dirigente é aquele que está sempre presente e decide questões que precisam da sua liderança, da sua presença, precisam da sua iniciativa. O bom dirigente não é aquele que está ali e bate nas costas dos profissionais e está sempre presente para uma boa entrevista. Não, não. O bom dirigente está sempre disposto a falar, não escolhe dia para entrevistas, por exemplo. E o bom dirigente, quando ele tem uma batata quente, desculpem a expressão, nas suas mãos, ele resolve imediatamente. Olha, e o presidente Ale, eu vou chamar de Ale, o Abel procura sempre chamar aquelas pessoas mais próximas dele no trabalho pelo diminutivo, como ele chamava o D'Ale, o Guiná. Então, o presidente Ale, que é o presidente do Internacional, o Alessandro, tem aí um problema seríssimo para resolver. Tem mais de um, mas bem encaminhado, tem um logo à sua frente, vamos tratar deste assunto. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Dê um like, ativa o sininho, vem pra cá. Participa do nosso canal, traz a tua opinião, compartilha o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. O presidente do Internacional, o Alessandro Barcelos, que organizou, esteve presente no futebol do Internacional, boa parte do ano passado, ele não é o responsável pela atual comissão técnica do Inter, que está aí trabalhando, e sendo vitoriosa e ganhará o campeonato brasileiro. Isso não é a responsabilidade dele, ele não tem nada a ver com isso. Isso foi trazido pelo Marcelo Medeiros e pelo Alexandre Chaves Barcelos. Então, aí nós precisamos oferecer este crédito àqueles dirigentes. A permanência do Abel se deveu muito mais a uma exigência do treinador. Olha, eu fico, mas eu não quero ser auxiliar, nem o que vem para o meu lugar é meu auxiliar, não quero ninguém aqui. Eu fico até o final, se não, é só me mandar embora. Estava difícil de mandar o Abel embora naquele momento, porque era o início da reação do Internacional, que ora se concretiza, com resultados importantes. Então, o que aconteceu? O Alê deixou o Abel no lugar e agora ele tem alguns problemas para resolver. Ele está com a chapa esquentando e precisa decidir. A primeira decisão é a seguinte, um dos seus vice-presidentes, antes de assumir, já havia anunciado que o Miguel Angel Ramírez estava contratado. E agora? O Abel permaneceu, mas o Ramírez não poderia estar aqui. Então, a informação que se tem é que o Ramírez vem lá em fevereiro, no final do mês, depois da decisão do brasileiro. Esta é a informação mais forte que existe, aquilo que está assentado diante da contratação de um treinador que já existia. E é correto, a direção que entraria, ela tinha as suas convicções. E por isso, buscou um outro treinador. Mas o Abel pregou uma peça no Alê e foi bem com o Internacional, e está bem e será tetracampeão brasileiro. E agora? Como fará o Alê? Ele manterá o Abel como treinador? Dispensará o Abel? Ou virá aquele que nós já tínhamos o anúncio oficial, através de um vice-presidente, de que estaria contratado o Miguel Angel Ramírez? A situação está colocada para ser discutida, para ser vista, para ser analisada. E é necessário, sim, que esta decisão aconteça, mas não será antes do término, antes de se saber oficialmente que o Inter é campeão brasileiro, não. Ela só poderá ser anunciada e tomada depois. Porque aí, a dispensa do Abel, se acontecer, e me parece que é a mais lógica, diante do que está colocado ali atrás, de forma oficial. O Abel não pode ser dispensado, disputando um título, ganhando, tem que esperar ele ganhar. Depois que ele ganhar, aí termina o campeonato, dispensa o Abel e traz o outro treinador. Isto, eu acredito, que é o que irá acontecer. A repercussão é que será o problema. A repercussão é a seguinte. Será com vaia ou não será com vaia? Será com vaia ou com apoio? O pior em toda jogada é a vaia. E está uma boimba no colo do presidente Ale. Um abraço.